Fala, baladeiros! Jogo alfaro na área do canal Boards & Boogers. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Viena Connection, um jogo que chegou aqui no Brasil pela Galápagos. O designer dele é nada mais nada menos que o Inácio Traites, não sei se eu falei certo o nome dele, mas é o mesmo designer de jogos consagrados como o Robson Crusoe, o Imperial Settlers e o Detective. O Detective é toda a turma que fez o Detective, fez também o Viena Connection. Há muitas mecânicas semelhantes, com suas próprias particularidades, mas é basicamente o mesmo jogo. Vai ter uso de aplicativo, é um jogo de 1 a 5 jogadores, então dá para você jogar solo ou com uma galera. Vai facilitar um pouco, porque aí todo mundo consegue pensar melhor nas suas pistas. O jogo pode durar de 2 a 3 horas cada uma das missões, e é mais ou menos isso que vai durar. Não é muito menos do que isso, não. Ficaram curiosos? Então fica aqui comigo, que eu vou mostrar o pouquinho do jogo, e no final eu volto com aquele vídeo que vocês já estão acostumados. Bora lá! Está aqui então, pessoal, o Viena Connection na mesa. O setup é igual, independente do número de jogadores, você vai jogar solo em 2, 3, 4 jogadores, vai dar na mesma. É sempre igual. O jogo não tem tantos componentes assim. Basicamente, são as cartas aqui de pista, são 72 cartas aqui de pista, que você vai deixar elas aqui ao lado. Vai ter esse daqui, tá? Que vão ser suas planilhas de missão. Vêm duas de cada missão, para você ter uma rejogabilidade maior, tá? Porque você vai precisar anotar aqui, conforme você vai indo em cada uma das zonas do jogo. Ou então, você pode fazer como eu, né? E usar tubinhos extras, ou qualquer componente que você queira, é para você não riscar, não perder, porque não vem tantos, né? Vem só duas para cada missão, são quatro missões do jogo. Então, eventualmente, se você quer vender ou trocar o jogo, você vai só colocando em cima os cubinhos aqui para ir marcando, tá? Você não precisa necessariamente riscar. Ainda o jogo vem aqui com o arquivo aqui, né? Então, esse arquivo vai ser um fichário aqui de arquivos, é bem bonitinho, que eu deixei só para mostrar para vocês, mas basicamente você vai tirar ele dessa papelãozinha aqui e vai deixar ele aqui, tá? São 100 páginas de arquivo e esses arquivos vão ser importantes aqui para você utilizar durante o jogo, tá? E você vai selecionar também qual missão você vai jogar. Claro, você vai começar sempre da missão 1, porque é uma missão que vai... A trama, né? Uma trama única que vai evoluindo durante o jogo, tá? Então, você seleciona aqui a missão 1, vai deixar essas outras missões aqui de lado e o jogo recomendo também que você tenha papel e caneta, tá? Porque vai ter algumas questões aqui. Pega um rascunho lá que você tem em casa, uma canetinha que você vai precisar desvendar alguns mistérios, alguns puzzles aqui para você anotar. O jogo vem com os marcadores bem bonitinhos aqui, todos em madeira, tá? Que vão representar aqui os contatos com o mundo do crime, contato com a imprensa local, essa garrafinha, essa estrelinha aqui é contato com a inteligência estrangeira, né? Membros de inteligência estrangeira e o dinheiro, tá? Bem bonitinho aqui o cifrão aqui, todo em madeira também. Então, esse aqui deixa com um pull do lado, que você vai, eventualmente, vai começar com alguma coisa. E aí, você já abre a sua missão. Aqui eu vou abrir a 1 porque todo mundo vai jogar essa missão aí, tá? Vai ter que começar com ela, não é muito spoiler. E você vai pegar tudo que tem dentro, tá? Vai deixar separadinho aqui. Vem aqui um envelope, você não abre, né? Até que ele permita que você abra. Vem aqui algumas pessoas, né? Você vai deixar aqui na sua frente também. E aí, você vai ler. Essas pessoas, basicamente, vão ser seus informantes. Cada pessoa que vai ter um símbolo desse daqui, né? Então, veja, esse aqui é da imprensa. Você vai ganhar um recurso de cada tipo, né? Já deixa ali em cima, indicando que eles estão te dando aqui o recurso. E aí, você vai ler a missão, tá? Vai ter uma preparação aqui da missão. Vai te pedir para pegar algumas folhas de arquivo. Esse aqui é básico, tá? O arquivo 0, o arquivo 1 e o arquivo 2. E você vai pegar, então, essas fichas de arquivo, tá? Mas antes, você vai ler a história, tá? Tem todo o lore da história aqui. Quem somos nós? O que a gente está fazendo? Qual é a nossa missão aqui, né? E aí, essa preparação da missão. Vai pedir para você colocar também três dinheiros. Então, você já começa com três pilas aqui, né? Como a gente chama. E vai ter o seu objetivo aqui, tá? O que você vai ter que fazer? Vai estar nesse lado aqui. E as pistas suplementares. Que você já vai poder pegar essas pistas. As pistas são as cartas, tá? Você vai poder, eventualmente, ir para cada uma dessas cartas, né? Buscar elas aqui. Elas são da zona azul, zona branca, zona amarela. Conforme essa planilha da missão está te dizendo aqui, tá? O jogo não tem tantas regras assim. Basicamente, você vai abrindo e vai fazendo, tá, gente? Não tem muita coisa para você verificar. E aí, tem os aliados aqui que te dão, né? Então, tem aqui a operação aliado, o efeito, isso mesmo. E você vai ter as duas coisas aqui que você vai poder fazer, tá? Então, vai estar as três pessoas que você tem, as três operações que você tem aqui também. E tudo o que você precisa saber vai estar nessa folha de arquivo aqui. Ele vai pedir para você pegar algumas folhas de arquivo. Eu vou pegar porque essa aqui não é spoiler nenhum, tá? A folha zero, basicamente, é só um calendário do ano que acontecer os eventos. Vai te ajudar aqui, é bom você ter esse calendário de 77 disponível para todos os jogadores. A folha número 1 vai ser, basicamente, um mapa, que é onde acontece, para você ter uma noção geográfica. Eventualmente, você não está muito bem na geografia. Mas você vai poder saber que acontece ali na Europa Oriental, né? Na parte oriental da Europa e um pedaço da União Soviética. E a folha número 2, que é o arquivo número 2, vai ser um diário de campanha. Você vai anotar tudo o que você identificou aqui durante as missões, cada uma das missões. Isso aqui fica com você durante toda a campanha, tá? Os demais arquivos, os demais arquivos ali, você vai desbloqueando conforme você vai pegando pistas, tá? E aí o jogo vai te mandar, ah, eu quero ir lá conversar com o policial para identificar alguma coisa. Eu quero voltar na cena do crime, eu quero falar com determinada pessoa. Então, isso ele vai te mandar para alguma das zonas. Em geral, a zona branca indica aqui o QG da CIA e os abrigos da CIA. Então, são regiões mais seguras. A zona azul são hotéis, restaurantes, áreas públicas. A zona amarela é uma força policial ou o mundo do crime. E a zona vermelha é o KGB, né? A contra-inteligência, lá aquela questão da inteligência estrangeira. Temos uma parte de baixo aqui que também diz homens de preto, tá? Conforme você vai preenchendo isso daqui, é um trigger de final de jogo, tá? No final da tua missão. Então, você não quer preencher isso aqui definitivamente quando você preenche todos os espaços aqui. Daí tem um espaço aqui para um ou dois jogadores ou para jogo solo também. Marcou, você encerra imediatamente a sua missão. E como é que você preenche isso, né? Lembrem lá, se você quiser verificar, né? Então, aqui, você quer ir lá conversar lá na oficina mecânica, o que aconteceu? Você vai na zona azul e você vai pegar a carta 101. Ou então, você vai na 110 e se encontrar quando você chegar na CIA, né? E você vai na zona branca. Ou então, você vai na zona amarela falar lá com o policial. Sempre que você precisa pegar uma carta, né? Então, vou pegar aqui a 101 para você ver, né? Então, você vai ter uma questão... Não vou pegar nem a 101, vou pegar uma outra aqui só para você ter uma ideia, né? Uma 111 aqui, por exemplo. 112, vai. É uma zona branca, tá? Veja que a 112 é uma zona branca e ela te diz um nível de exposição. Exposição mais 1. Isso aqui significa que você foi exposto, né? Você ficou um pouco mais exposto. Então, se você, por exemplo, pegasse aquela carta ali, você ia marcar aqui com a caneta ou colocar um cubinho em cima nessa zona branca, indicando que você tem mais quatro espaços ali. Quando você fica totalmente exposto, quando você coloca todos os quatro cubinhos ali, sempre que você precisa ir para a área branca de novo e não tem mais local para você marcar, você começa a marcar na área de homens de preto. Isso acontece com todas as zonas. Às vezes a zona amarela só tem dois espaços. A zona vermelha é apenas um. A zona azul, três. Isso varia de missão para missão, tá? A gente está na missão número um. Outra coisa interessante que você tem sempre para fazer, está sempre disponível para você, é fazer os efeitos, tá? Você vai ter um aliado aqui e se você gastar fichas, né? As fichas aqui de recursos que você tem, você vai virar e vai utilizar esse aliado aqui. Esse aliado vai te dar alguma informação importante para essa missão, tá? Para você gastar, eu vejo que o custo é três, mas o recurso necessário é pelo menos um dinheiro. Um dos três tem que ser dinheiro. Os demais recursos podem ser tanto dinheiro quanto aqui esse recurso amarelinho, né? Esse escudinho aqui ou a estrelinha que é para internacional, tá? Você pode gastar quaisquer desse recurso. Você vai virar e ele vai te dar uma pista, uma dica a mais ali para você. Mas cuidado que os recursos são bem limitados. Você não ganha tantos recursos assim durante o jogo. Beleza, galera? Então, sempre que você ganha arquivos, eu não vou poder mostrar, obviamente, porque esses arquivos são, eventualmente, por exemplo, aqui o arquivo 50, né? Eles são duas páginas. A página 1 de 2 e a página 2 de 2. E aí você vai ter acesso a algumas provas, algumas pistas extras aqui. O mais bacana do jogo é que, justamente, tanto as cartas quanto os arquivos vão auxiliar em conjunto, né? Para você adquirir ali suas pistas e tentar decifrar o mistério de cada uma dessas missões. Para isso, você vai contar também com a ajuda de um aplicativo, que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês como funciona esse aplicativo. Beleza? No final, eu volto lá com aquele review que vocês estão acostumados. Bora lá! Galera, está aqui, então, o aplicativo do Viena Connection. Você vai baixar na sua loja de aplicativo preferida. Antes disso, você vai ter que se cadastrar, né? Vai ter que criar um login e uma senha lá no antaresdatabase.com. Vai estar tudo isso no manual, então não se preocupem em gravar. Só para mostrar um pouquinho aqui a funcionalidade do aplicativo. Quando você abre, ele vai te dar aqui essa introdução, né? Depois que você fizer o teu login, falando, olá, gente, ao jogar Viena Connection, você encontrará referências, né? E tal, o que você vai precisar. Você vai poder verificar isso daqui, né? Só uma introdução mesmo de como jogar. Veja no lado esquerdo aqui, nós temos espaço para gravações. Então, sempre que você identificar um número com esse símbolo aqui de parágrafo, você vai inserir esse número de gravação, vai clicar em buscar. E ele vai te dar lá a gravação, né? Umas que vão ser pistas, códigos, referências ali para o jogo. O próximo ícone aqui no lado esquerdo, vai ter aqui o quebra-cabeças. Essa é a parte mais bacana. Quando você clica aqui, ele vai abrir, né? Então, você vai ter vários quebra-cabeças. Veja que tem próximo quebra-cabeças. Vou clicar aqui, ó. São vários quebra-cabeças. Às vezes vai incluir mais símbolos. E o mais interessante é ver nessa parte de baixo, né? São várias bolinhas ali. Isso aí são letras que você vai identificar conforme você compra cartas ou páginas de arquivo. Então, digamos que eu queira colocar aqui na terceira bolinha, que é a letra A. Vou clicar, vou digitar a letra A, e ele vai, então, inserir essa letra aqui. Isso aqui vai ser uma palavra, né? Que caso os jogadores consigam concluir, identificar todas as letras, vai desbloquear um final único, né? E inesperado aqui para os jogadores. Nessa parte aqui central, temos aqui esses quadradinhos verdes, quadrado verde, bola amarela, né? E assim por diante. São símbolos que também os jogadores vão identificar com o uso das pistas, né? De cartas e dos arquivos. E caso ele identifique, por exemplo, aqui a bolinha 8, o valor da bolinha, né? Que foi identificado lá é 8. Vai clicar aqui, vai chegar aqui no 8 e ok. Sempre que o jogador identificar, ele vai salvando, né? Ele vai clicar em salvar. Vou clicar aqui para vocês verem. E aqui, ó, a entrada, então, foi incorreta, né? Como a entrada está incorreta, a equipe da SAD deve preencher um espaço na sessão dos homens de preto. Lembrando que essa sessão de homens de preto é o trigger de final de jogo. Assim que os jogadores preenchem todos os espaços de homens de preto, acaba a missão e imediatamente os jogadores vão para o relatório final. Veja que o relatório final está ali em cima, nesse menuzinho. Eu não vou clicar porque vai dar um spoiler aqui, mas é ali que os jogadores vão colocar suas entradas ali, do que identificaram durante a missão, que vai influenciar a trama da próxima missão. Beleza? Então, só para vocês verificarem. E a última informação aqui nesse canto esquerdo, também tem esse pular de cifre. Veja que bacana. Os jogadores, às vezes os jogadores estão cansados, ou não querem ficar identificando aquela pista, está muito difícil, é uma sequência lógica, algum número específico, alguma coisa de pista mesmo, né? Que ninguém consegue decifrar, você pode entrar, né? Clica aqui nessa lupinha, dá a entrada da carta, né? Do número da carta e ele já te dá a resposta integral, tá? E aí os jogadores podem prosseguir a missão. Então é uma forma de facilitar aqui para os jogadores. Beleza, galera? Então está visto aqui, só para vocês terem uma noção de como funciona o aplicativo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Por exemplo, estou no quebra-cabeça, Eu não sei como funciona. Clica nessa interrogação aqui no lado direito, né? De baixo aqui. E ele vai te dar, então... Opa! Aqui, ó. Vai te dar tudo o que você precisa saber, né? Então ele é todo auto-explicativo e bem simples de usar. E está visto aí, então, pessoal. O Viena Connection chegando aqui no Brasil pela Galápagos. Bom, o jogo vai transportar os jogadores para aquela época da Guerra Fria. Então, no final dos anos 70, os jogadores vão assumir o papel de agentes da CIA tentando cumprir missões diversas, tá? Essas missões vão poder envolver aí a escuta, vão poder envolver entrevista com pessoas, vai envolver aí a tentativa de você evitar algum acidente, alguma explosão, enfim. Aí vai ser, vai depender da missão. Os finais da missão são totalmente diferentes de acordo com as pistas que os jogadores vão identificando, né? Durante o jogo. E o uso do aplicativo é extremamente útil nesse jogo, tá? E, apesar de ser extremamente útil, ele não é muito invasivo, tá? Que era um dos problemas relatados lá no jogo Detect. Porque os jogadores eram muito, muito dependentes do aplicativo. Então, tinham pistas, arquivos, todos no aplicativo. O jogador queria lembrar o que era, tinha que voltar no aplicativo. Às vezes confundir um pouco. Agora não. Agora são mais cartas, né? As cartas de pistas estão todas aqui. E, especificamente, os arquivos. São mais de 100 arquivos diferentes, 100 páginas de arquivos. E agora os jogadores têm as pistas nas suas mãos. Então, isso facilita bastante, né? O manuseio ali entre os jogadores, pra você se lembrar de alguma coisa. Não precisa voltar no aplicativo. O aplicativo ficou, basicamente, pra inserção ali de gravações. Ou daquele puzzle, né? Que você vai juntando as peças, vai colocando ali. E aí, no final, no relatório final também, que você vai colocar as informações. Mas ele não é tão invasivo assim como era no Detect. Parece que os designers ouviram aí. Ouviram a comunidade, né? Os jogadores. E melhorou aí nesse aspecto. Os componentes do jogo estão excelentes, né? Esses tokens aqui de madeira. Muito bons. Mas não são tantos componentes assim. É, basicamente, cartas. Esses componentes e esses arquivos aqui, tá? Que fazem toda a diferença pro jogo. É um jogo que você vai precisar gostar bastante dessa questão de leitura. As leituras são pesadas. Vai ter em algumas cartas ou em alguns arquivos. Vão ter até alguns ícones ali que você vai poder fazer pesquisa. O manual recomendo, inclusive, que você faça pesquisa na Wikipedia, no Google mesmo. No Google Maps, pra você identificar lugares, fatos que aconteceram. Fatos reais, né? O jogo é todo baseado em fatos reais. Pra você até se aprofundar um pouco mais na história. No lore do jogo. Que é muito bacana. Principalmente se você gosta. Curte aí essa época da Guerra Fria. E a gente da CIA tentando cumprir missões. Beleza, galera? Tá visto aí, então. Sem dar muito spoiler aí do que vem pela frente. Mas é um jogo que tem as quatro missões. E as quatro missões se completam. E você vai poder fazê-la mais de uma vez. Apesar da rejogabilidade não ser tão alta assim. Porque basicamente as cartas de pista de arquivos são sempre as mesmas. Mas ainda assim, permite você jogar ao menos mais de uma vez. Pra você tentar chegar em finais diferentes. Tá visto aí, então. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Se inscrevam no nosso canal. E já sabem onde adquirir esse jogo. Lá na Taverna Real. Fale com o Taverneiro. Sempre tem um descontinho esperto pra vocês. Valeu, até mais. Tchau, tchau.